Aquilo que vocês querem nunca é pedido, sempre é uma ordem, então a gente tá aqui com citações que funcionam para todos os temas. Todos os temas mesmo, Shai? Todos os temas, fica tranquilo, continua nesse vídeo, são três citações. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês como aplicar já direto na introdução, tá? Mas a gente vai também conversar com ele sobre um pouquinho aí em relação a essas citações e em que outros momentos da redação você consegue citar, não só na introdução, mas na introdução eu já te mostro o exemplo prático, então fica comigo e bora pra essa aula. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Shai, professor de português e redação aqui do Português Sucesso. Toda semana com vídeo novo pra vocês e é best-seller a questão da citação, né? Pra você que estuda redação, tá? É muito importante você ter citações, repertórios, conseguir demonstrar o conhecimento que você tem a respeito do tema, aí você pode pensar agora assim, poxa, Shai, nem sempre eu realmente tenho esse conhecimento aí todo a respeito do tema. E é pra isso mesmo que eu tô aqui, eu tô aqui pra te ajudar, né? Eu ajudo vocês aqui no canal com vídeos de redação, com correção de redação, com curso de redação, porque eu tô aqui pra te ajudar a escrever melhor. Então, aqui embaixo tem um link do meu curso de redação, também tem um link só de correção de redação por áudio, eu mando um áudio pra você corrigindo a sua redação, bem princesa, tá? Explicando pra vocês tudo que você erra, tudo que você acerta e dando a sua nota, independentemente do edital, né? Me baseio aí no seu edital. E se você quer aula particular também, momento comigo de aprendizado, tem um ato aqui pra vocês, porque eu sei que o vídeo aqui, ele ajuda muito, mas eu preciso saber se tudo que eu te ensino aqui, você está aplicando corretamente na sua escrita. Por isso a importância da correção. Corrija a sua redação comigo ou com algum outro professor, mas corrija. Agora eu vou espelhar a minha tela, vou ficar no canto da tela, vou pedir pra você ajudar a prof, deixar o seu like, ativar a notificação, até pra você receber sempre que você precisar aí uma notificação aqui do canal com os vídeos novos que saem, né? E agora que eu tô aqui no cantinho da tela, a gente vai, claro, falar sobre o nosso foco, que é a citação, tá? E quando eu falo de citação, antes mesmo de mostrar a redação pra você a citação, a gente tem que entender como essa citação funciona e onde ela deve aparecer dentro da nossa redação, tá? Então a gente tem basicamente quatro parágrafos em uma redação. Ah, Shai, eu às vezes faço com cinco ou com três, é um risco. O ideal são quatro parágrafos, tá? Então se você faz com três ou com cinco, tem que analisar a sua redação, não consigo dizer pra vocês se ela é boa ou ruim, porque realmente precisa de análise. O ideal são quatro, tá? Bom, nesses quatro a gente tem que entender a estrutura, tá? Então é uma revisão rapidinha aqui, ó, de estrutura com vocês, tá? Opa, escrevi errado aqui. Agora sim, aqui, ó. De estru... Parece que a minha equita tá falhando. De estrutura, ponto. De estrutura com vocês. O que tem dentro da introdução, né? Que é importante a gente entender na estrutura do texto. Na introdução a gente tem aqui, ó, um contexto, ok? Aqui é um contexto. Depois a gente tem a tese. E depois a gente tem as problemáticas. Tá? Não vou adentrar muito no que significa cada um deles, mas pra dizer pra você que no contexto cabe a citação. Por quê? Porque eu contextualizo. A hora que eu contextualizo, eu olho pro tema e digo assim, ó. Isso daqui alguém já falou sobre. Isso daqui já apareceu num filme, numa série, num livro. Isso daqui já apareceu na Constituição. Então, poxa, tem uma pesquisa sobre isso, temos um dado. Ou então, olha, esse momento histórico aqui, ele tá repetindo aquilo que já aconteceu. Então, esse contexto é muito importante. E ele, eu diria que é a parte mais forte que a gente tem para fazer uma citação, tá? É a base mais forte que a gente tem aí de citação na nossa redação. Se eu tiver que escolher um único lugar da redação para colocar uma citação, eu escolho sempre aqui, ó, a introdução, tá? Depois, no desenvolvimento, você vai ter os argumentos, né? E esses argumentos serão embasados também. É muito legal que você também faça uma citação, tá? Pode ser aqui, pode ser no desenvolvimento 2 também. A mesma coisa, você vai colocar uma citação. Qual é a diferença de uma para a outra, tá? Em você entender, né? Aqui, na introdução, tem que ser contextualização. Demonstrar que aquele assunto existe. No desenvolvimento, a citação tem que ter a ver com o argumento, tá? Diretamente ligada com o argumento. Então, aí, meu argumento tem a ver com a negligência do Estado, né? Então, tem a ver com a negligência, tá? Então, eu vou fazer uma citação que tem a ver com a negligência, não com o tema. Aí, aqui, você não se apega tanto ao tema. Para a citação, você se apega ao argumento, né? Negligência do Estado, uma influência midiática. Não necessariamente só sobre o tema, tá? Então, você tem um pouquinho mais de liberdade dentro das citações que você sabe, beleza? E conclusão, tá restrito. Você não vai aplicar nenhuma citação na conclusão, beleza? Pegou a referência até aqui? E agora, a gente vai para as possibilidades aí de citações. Vamos lá. A gente tem, então, uma primeira citação que é assim, ó. Não tem como não encaixar, tá? Independentemente do tema. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, preconiza o respeito mútuo entre os povos dentro de uma mesma nação. Contudo, na realidade brasileira atual, observa-se exatamente o oposto. E aí, aqui em diante, você coloca o tema. Ok? Beleza? Perfeita. Fácil, tá? Não vou dizer que é difícil, porque é muito, muito fácil mesmo. Isso aqui você começa qualquer tema, tá? Também consigo usar em argumentação? Consigo. Quais argumentos combinam aqui? A negligência do Estado, tá? A questão das pessoas olharem para os seus direitos, então conhecimento sobre os seus direitos. Funciona muito bem também, tá? Igualdade, né? Permanecer de um problema, legado histórico de um problema, tá? Tudo isso combina. Bom, na sequência, a gente tem Aristóteles, que é ícone também, para a gente conseguir citar. Segundo Aristóteles, a base da sociedade é a justiça. No entanto, no contexto do Brasil do século XXI, essa premissa é frequentemente contrariada. E aí também depois poderia ser o tema, aqui nesse exemplo, nesse exemplo, tá? Mas também a gente está falando de Aristóteles. Se a gente fala de Aristóteles, a gente está falando de sociedade, tá? Ó, todo tema que fala de sociedade, ok? Todo tema que fala de sociedade. Então, ele se encaixa também em contexto, mas também em argumentação, tá? E por fim, mas não menos importante, a gente tem São Tomás de Aquino com a seguinte frase, cérebro, que já parafraseando. São Tomás de Aquino defendeu que todas as pessoas devem ser tratadas com igual importância. No entanto, no Brasil, ó, isso aqui é para temas que falem sobre diferenças, né? Aqui, ó. Sobre diferenças, tá? Sobre estigmas, né? Mas, de qualquer maneira, também, tá? Se encaixa em todos os temas. Combinado? Beleza? Foi um vídeo rápido para você entender, como sempre, se o canal é bem objetivo. Se você não conhece o meu trabalho, ele é super objetivo em relação ao seu aprendizado, em relação aos conteúdos, aos temas, tá? E aqui é para você, realmente, mesmo ver o quanto você precisa de técnica para implementar aqui os conhecimentos na redação, né? Você não precisa sair conhecendo de todos os temas. Meu Deus do céu, aquela loucura toda. Ai, mas qual é o tema da minha redação? E adivinha? Não, técnica, para que a gente possa melhorar a sua escrita. Combinado? Entendido? Eu espero você no curso, eu espero você nas outras aulas aqui do YouTube, eu espero poder ser sua mentora de redação, eu espero corrigir essa redação, tá? Basta só você mandar um WhatsApp aqui para mim, que a gente conversa e vê o que é melhor para você aprender redação. Um beijo, te encontro aqui, tchau, tchau.